Eu vou fazer um bolo aqui Pra fazer você sentir Porque é ruim Porque é o bolo aqui Se o bolo aqui Que bagabunda que rodola Se parar na nossa brand E bagola, bagola Qualquer coisa ruim Não rola Embora você não se tratara Se ira pra fora Pra bolo não vira a rica A onda não faz o que bem Eu não posso passar o fiquinho Vai ser legal Porque é ruim Deixa a cacara era aqui Não Passarinho de gaiola Não voa Não voa Vou me所ar, vou te dar uma pequena Eu vou me所ar e eu sou meu latch Vou me deixar de boi Vou deixar de boi Oxi Oxi x estou Votador está ganhando internet Tomei Vai 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 Cidade no início Ele me deu água A todas as terras A minha serenha apareceu A minha vida Aprendi no mar A nossa serenha A minha serenha apareceu A minha serenha apareceu Alisson